Olá amigos da VR Web TV, uma boa noite a todos, mais uma vez obrigado pela audiência. Meu nome é Ronan Moreira, eu sou o apresentador do programa Momento das Artes e você vai ficar conosco hoje aqui no Teatro Café Pequeno, no Leblon, Rio de Janeiro, conhecendo um pouco da trajetória e de um espetáculo que aqui nesse espaço está encerrando hoje as suas apresentações, mas que vai continuar e o grupo vai continuar. Então vocês vão ficar hoje com os ciclomáticos e aqui com a presença do nosso amigo Ribamar Ribeiro. Ribamar, uma boa noite para você, bem-vindo à nossa Web TV e eu gostaria que você fizesse as apresentações então, de onde você é, qual a sua origem e como é que você chegou até o teatro. Boa noite a todos, é um prazer estar conversando com vocês aqui. Sou Ribamar Ribeiro, diretor artístico dos ciclomáticos, companhia de teatro, sou dramaturgo, sou ator, sou produtor, enfim. Todo meu trabalho está voltado para as artes, além de ser também professor de artes cênicas. E eu nasci no Jacarezinho e sempre, desde criança, o meu sonho era ser artista. Na verdade eu tinha dois sonhos, ou eu queria ser maquinista ou artista. E aí, na verdade, eu acho que eu comecei a trilhar, através da arte, essas andanças, porque a gente já tem um trabalho de 21 anos de companhia, onde a gente já se apresentou no Brasil praticamente inteiro e também em outros países. Então, acho que eu virei um maquinista da arte. Muito bem, Ribamar, a gente observa o entusiasmo seu em falar da arte, né? E eu observei uma coisa muito interessante na companhia dos ciclomáticos. Vocês são muito fortes na expressão visual, né? Com uma maquiagem bastante intensa, vocês têm uma presença de palco bastante marcante em todos os releases que eu recebo, em todas as fotos que eu recebo de vocês. Me chama muita atenção isso. Então, ao longo dessa trajetória toda, eu gostaria que você situasse um pouco os ciclomáticos e de onde que vem essa inspiração das cores e das luzes com as cores, com a maquiagem, com o figurino? É, a companhia, ela nasce com uma pesquisa de linguagem, né? A gente nasce em 6 de setembro de 1996 e, a partir daí, a gente começa a descobrir possibilidades na direção, na atuação. Eu, como dramaturgo também, eu que escrevo os textos da companhia. E isso, a gente vai percebendo que existe uma pesquisa muito aprofundada em pintores, em artistas plásticos, em performances internacionais, enfim. Coisas que são muito interessantes para o nosso público, porque a gente, com 21 anos de carreira, a gente já tem um público muito antenado e muito exigente também. Então, a gente acaba tendo que fazer trabalhos sempre que vão se superando. Então, a gente, na companhia, temos musicais, espetáculos infantis, espetáculos com pesquisa de uma linguagem mais dramatúrgica, outros com uma pesquisa mais de trabalho corporal. Então, cada trabalho tem a sua especificidade. E isso faz com que a companhia também receba prêmios por conta disso. E a gente agora tem mais de 200 prêmios no Brasil inteiro e também prêmios internacionais. Bom, Rebamar, com essa trajetória toda, com toda essa história, eu queria, então, que você me contasse aí como é que está essa perspectiva agora para 2017, já que você já veio há 21 anos na estrada. Os ciclomáticos, além de toda essa questão visual bastante intensa, bastante forte, eu vejo, então, que vocês também têm uma consistência na apresentação dos trabalhos. Fala um pouco sobre isso e seus projetos, assim, a curto, médio, longo prazo. É, a gente tem essa possibilidade de novos trabalhos. A gente está com um projeto novo, que é Nos Encantos de Marina, que é fazer um espetáculo a partir de contos da autora Marina Colassanti. E também a gente tem agora o nosso espaço, a gente tem a nossa casa agora, a nossa sede, que fica na Rua de Santana 119, ali no centro do Rio, onde a gente promove cursos, oficinas, e agora também vamos receber pautas para outros espetáculos se apresentarem na nossa casa também. Então, é um ano que eu acho que é de produtividade. A gente tem que encarar, independente das circunstâncias, dos acontecimentos, se colocar no âmbito do trabalho. Então, a gente nunca teve problema e nunca teve medo do trabalho. Eu acho que isso é fundamental para a construção de uma companhia, ainda mais uma companhia que tem 12 integrantes na sua equipe, entre atores, iluminadores, cenógrafos, autores, enfim. Todos nós somos autossustentáveis nesse sentido, então isso já é um grande luxo para uma companhia brasileira. A gente pode, inclusive, contar nos dedos quantas companhias a gente tem no Brasil hoje, por conta das estruturas mesmo, as companhias acabam se diluindo. E a gente está em um estado de resistência. Eu acho que é isso. Acho que a arte também é um ato de resistir. Acho que a arte também é um ato político. Todos os dias estamos fazendo política e a partir do momento que a gente sobe no palco, independente se tenha patrocínio ou não, a gente está lá, o público vai chegar e nós vamos nos apresentar. Eu acho que isso que é o papel da arte. Bem, o teatro, sem dúvida nenhuma, ao longo da história da humanidade, ele tem um caráter formador, um caráter muito importante na formação das sociedades, do ser humano, na transformação dessas sociedades, novos conceitos. E eu vejo a vibração com que você fala, vibrante as suas palavras com relação ao teatro. Essa paixão pelo teatro e a trajetória dos ciclomáticos tem a ver com isso, também com a transformação da sociedade, do meio em que vocês vivem. E o quão é difícil ou fácil fazer arte nesse momento em que vive o Brasil? Bem, os ciclomáticos é a minha família. Então, a gente como família, a gente tem todos os altos e baixos que se tem em uma família. E até em momentos de crise, acho que é o momento que a gente mais se une para que as coisas aconteçam. E eu sempre tive esse pensamento da formação. Eu venho de uma escola, a minha antiga professora e diretora tinha essa perspectiva de pensar na educação, no espetáculo, no teatro, não apenas como entretenimento, mas também como modificador de pensamentos. E a gente também acredita nisso. Eu acredito muito, como diretor artístico dos ciclomáticos, que isso é fundamental. Então, todo espetáculo que a gente vai fazer e vai construir, a gente pensa que nesse público, se é o público infantil, o que vai ser importante para aquele público que vai se tornar um público adulto futuramente. Os questionamentos, o Genê, por exemplo, é um espetáculo que traz à tona as discussões acerca dos pensamentos LGBT. A gente tem o Casa Grande Senzala, manifesto musical brasileiro, que fala da história do nosso país enquanto identidade. E aí a gente faz um musical brasileiro. E isso, para a gente, é muito importante. E os outros trabalhos da companhia, o Minha Alma e Nada Depois dessa História, que se apresentou na Alemanha, no Festival Internacional do Peru, se apresentou na França, enfim. Então, são espetáculos que a gente sabe que podem reverberar para o mundo. E isso é fundamental, enquanto companhia, termos esses pensamentos como formadores. além dos ciclomáticos, acaba tendo grupos que nasceram em torno dos ciclomáticos. A gente tem a CTI, que é a Comunidade Teatral Independente, que foram jovens que estudaram conosco, estudaram comigo e se transformaram em companhias também. Então, é reverberar como se fossem pequenas ramificações dos nossos braços. E aí eu digo o seguinte, que daqui a pouco a gente se vai e a gente tem que deixar algum legado aqui nessa terra. Então, deixar o legado do pensamento, da formação e principalmente desse aspecto discipular de leve em arte para onde o povo está e com a qualidade, eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida, o entretenimento é uma das partes, uma das nuances em que está inserido o teatro. Mas ele tem toda uma outra responsabilidade do meio da sociedade e do tempo, do momento em que ele vive. E ser precursor de ideias é muito importante. Então, eu queria que você agora, já que já dê uma prévia para o nosso público a respeito dos trabalhos que já fizeram e um pouco de por onde já andou os ciclomáticos. Então, me conta aí que trabalhos foram esses no exterior, no Brasil e um pouquinho, desenha um pouco desse quadro que é levar a arte e a cultura brasileira para outras sociedades, para outros países. Ah, para a gente, sempre uma experiência fantástica. O primeiro trabalho que a gente levou internacionalmente foi o espetáculo Minha Alma é Nada Depois Dessa História, que é um espetáculo que mistura dança flamenca com o texto, com o teatro narrativo. E a gente levou para o Festival Internacional de Teatro no Peru e foi encantador, porque as pessoas, mesmo não tendo o domínio da língua, o espetáculo como tem música, as pessoas saíram cantando a música do espetáculo, cantavam do jeito deles, né? Aquela coisa bem misturada, assim. E isso foi muito bacana. E também, quando a gente apresentou em Berlim, apresentamos também um festival chamado Festival Internacional Mishmash de Artes em Amiens, na França. E aquilo tudo foi muito bacana, porque os espetáculos, a gente percebe que os nossos trabalhos são universais, porque tocam as pessoas, mesmo que a língua seja uma barreira em algum momento, isso que você falou visualmente, esteticamente, é tão atrativo que as pessoas ficavam assistindo e ficavam encantadas com as conexões com o que eles poderiam fazer com o espetáculo. E isso aconteceu também de maneira muito bacana, porque a gente retornou, por exemplo, nesse Festival Internacional de Teatro no Peru, apresentando outro trabalho da companhia e ganhamos um prêmio lá de Companhia Ilustre por levar arte para a América Latina através do mundo. E isso também foi muito bacana, porque eu recebi um prêmio lá também como um pesquisador de linguagem diferenciada teatral, também sendo levada da América Latina para o mundo. Então, para você, amigo da VR Web TV, que fica aí do outro lado e não conhece os bastidores da arte, está conhecendo um pouquinho mais do que se faz pela arte, pela cultura brasileira, que é o esforço de levar essa arte para outros países, para outras sociedades, para outras cabeças que pensam. Então, você que está aí do outro lado está vendo como a arte, como um todo, e vocês acompanham um pouco mais de arte no Carnaval, que nós fazemos mais Carnaval, está tudo muito interligado. A caracterização do personagem, as luzes e as cores, tanto no espetáculo na Sapucaí, quanto no espetáculo de teatro, ela é capaz de traduzir, levar a comunicação a inúmeras culturas, como é o Carnaval que traz gente do mundo inteiro e fica encantado conosco. E esse é o meu Carnaval! E esse é o meu Carnaval! 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 Eu queria que você agora me desse uma perspectiva dos ciclomáticos hoje, como fica essa questão de patrocínio, de apoio, porque a cultura não é fácil fazer um espetáculo, você se doa muito, dá muito de si, tanto física como mentalmente e até financeiramente. O espetáculo vai acontecer se não houver o apoio financeiro, o apoio de dinheiro para esse espetáculo acontecer. Como é que o ciclomático está fazendo? Está com patrocinador, patrocínio? Está aberto a novos patrocinadores, a novos interessados em promover a arte e a cultura? Então, a gente vem de um período muito delicado e aonde a gente percebe que os editais, toda essa estrutura que dão suporte para as companhias, eles estão um pouco mais escassos. A gente está vindo de cinco meses de temporada com vários espetáculos da companhia e nenhum deles a gente teve patrocínio. mas a gente também não deixou de fazer. A gente acha que se deixar de fazer também, simplesmente a arte vai se perdendo. E a arte é fundamental na vida de todos. Mas nós estamos muito abertos para os patrocinadores. A gente tem sempre apoiadores que estão próximos da gente durante o ano, enfim, no nosso espaço também, lá no espaço das artes dos ciclomáticos. mas a gente nesse momento está à procura mesmo de um patrocinador que faça essa manutenção da companhia anualmente, porque também não são valores muito altos. A gente sabe que isso é possível. E a gente está com um projeto aprovado na Lei Rouanet, que é o Nos Encantos de Marina, que a gente tem vencimento até novembro. Então, se tiver algum patrocinador interessado em estar com esse espetáculo, que é para ser apresentado para toda a população de maneira gratuita. É uma contrapartida muito bacana até para a própria empresa. A gente está super aberto para conversação, enfim, e para que seja recebido na nossa casa e tomar um café conosco lá no Espaço das Artes. Então, Ribamar, você vai passar para a gente agora o endereço do Espaço das Artes aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E você vai ver no rodapé da nossa Web TV qual a forma de fazer contato. Você é empresário que, porventura, queira associar a sua marca a um espetáculo realmente vibrante, bonito e com um visual como vocês vão ter a oportunidade de ver dentro de alguns instantes. Ribamar vai passar aqui as informações como fazer. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da companhia, nós temos o nosso site, que é www.oiclomaticos.com e temos a nossa casa, que é a nossa sede ali na Rua de Santana 119, lojas A, B, C e D. E aí, é só chegar lá que todo mundo conhece o Espaço das Artes Os Ciclomáticos. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Nós temos oficinas, cursos. Nós estamos agora para lançar dois projetos lá nesse espaço, que é um voltado para a terceira idade. São só cursos, oficinas, artesanato, enfim, tudo para acontecer para a terceira idade. e também receber pautas de outros trabalhos para se apresentarem no nosso espaço. Ribamar, quem estiver interessado em procurar o espaço aqui no Rio de Janeiro, como faz? Vocês estão abertos, abrem inscrições, existe período para isso? Qual o período? E você já falou que tem um projeto de terceira idade. Tudo bem, quem quiser na terceira idade, lá é para jovem, também tem? Para crianças ou não? Sim, lá tem curso de teatro para adolescentes, adultos, curso infantil, curso de canto. Enfim, cenografia, maquiagem, tudo acontece nesse espaço. E é só dar um pulinho lá que a gente vai receber vocês. Nós funcionamos lá sempre de duas às dez da noite, de segunda a sexta. Então, é todo esse cardápio de oficinas, de informações, só chegar lá ou então através do site também que tem os telefones e também nosso e-mail para contato. Maravilha. Agora, eu queria que você me contasse sobre a sua equipe, sobre a companhia em si. já que você fala de uma maneira tão prazerosa, porque também nem só de dificuldade vive arte, né? Tem um lado que dá o prazer, que dá a satisfação de se fazer realmente espetáculos dessa beleza, dessa riqueza visual toda. Então, conta um pouquinho dessa experiência que é para você, para a equipe toda estar fazendo Genê, Os Anjos Devem Morrer. É, Genê é um espetáculo que a gente tem muito carinho, né? A companhia é formada por 12 pessoas, 12 integrantes e todos estão envolvidos de alguma maneira. É na atuação, na cenografia, na iluminação, na contrarregragem do espetáculo. Então, é um espetáculo que a gente tem muito carinho, assim como todos os outros, mas esse em especial é porque ele estreou em 2009 e a gente está apresentando até hoje e isso para a gente é muito rico e muito importante, né? Então, todo mundo está muito envolvido e a gente tem um carinho porque foi uma pesquisa muito aprofundada. Foi o primeiro patrocínio que nós recebemos através de um edital da Secretaria de Cultura do Estado e então é muito bacana porque a gente percebe que a gente recebendo esse patrocínio o teatro, o espetáculo tem uma vida muito longa, né? Você vê, eles patrocinaram em 2009, estamos em 2017, o espetáculo ainda se apresenta, olha que retorno interessante. Então, é muito simples, não é tão complicado, tem um retorno muito bacana e esse espetáculo também a gente está num momento muito legal e eu estou muito emocionado porque uma companhia na Argentina vai estrear o espetáculo lá agora no dia 28 de julho, Los Angeles deve morrer. Então, acho que é um momento muito bacana também para a companhia. É interessante, a arte, ela é universal, ela está em todos os lugares e vê uma obra brasileira já indo para a Argentina e sendo encenada na Argentina que, por sinal, tem uma tradição cultural muito forte, Buenos Aires é uma cidade com uma cultura muito forte na música, na dança, nas artes em geral. Então, é muito importante isso, ver um trabalho brasileiro sendo levado para esse outro universo. Vou deixar para você, então, as considerações finais, você falar para o nosso público com esse entusiasmo todo, dando o boa noite para eles e falando um pouco mais do teatro e quais são as suas perspectivas nessa realidade em que vive o Brasil. Muita gente com desesperança, a economia não vai tão bem, mas existe o lado do brasileiro que tem o lado do seu entusiasmo, do seu coração apaixonado pela terra, pelas artes, pela cultura. Então, vou deixar essas considerações com você. Fique à vontade, o público é todo seu. Ah, somente agradecer por vocês estarem assistindo esse momento muito bacana nosso e compartilhar com vocês. Para mim, arte é algo fundamental, a gente não consegue viver sem música, sem teatro, sem uma pintura, enfim, eu acho fundamental e fico muito feliz de ser um porta-voz junto com os ciclomáticos, companheiros de teatro, dessa arte que a gente leva com muito amor, com muito carinho e com qualidade para todos vocês. Um beijo grande, coração dos ciclomáticos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL